Esse exemplo pessoal, eu esqueci até de ler a nota aqui, desculpa, me esqueci, me empolguei tanto que esqueci de ler a nota. É o falso do Goethe, é isso, coração dividido entre os brinquedos de Deus, citação de Goethe, falso. Então, minha primeira brincadeira literária, meu primeiro exercício filosófico quanto a solução que encontrei, então, bem rendi homenagem a Deus como é justo, fazendo o pai do mal. Era isso o que exigia meu a priori de mim, aquele novo e imoral, pelo menos imoralista a priori, e o imperativo categórico, e aqui não tem para onde correr isso, remetendo a Kant mais uma vez, que nele falava tão anticantiano, tão enigmático, ao qual desde então tenho dado atenção e mais que atenção, por fortuna, logo aprendi a separar o preconceito teológico do moral, e não mais busquei a origem do mal por trás do mundo. Alguma educação histórica e filológica, juntamente com um inato senso seletivo em questões psicológicas, em breve transformou meu problema em outro. Sob que condições o homem inventou para si os juízos de valor, bom e mal? E que valor tem eles? E aí, está dando para assimilar aqui o que a gente está colocando nesse sentido? Olha, para mim, para mim, está muito claro, assim, ele vai parar de pensar, se é o que eu estou entendendo, ele vai parar de pensar em Deus e no diabo, ele vai procurar no que vocês chamam de genealogia, e que é, para mim, historicamente, como surgiu entre os homens o conceito de bem e de mal. É isso, né? Só que, mais imediatamente, ele adiciona uma questão que vai além dessa, digamos assim, dessa concepção histórica comum, antropológica comum. Acho bom ressaltar isso, porque fica parecendo que Nietzsche é um, digamos assim, um historicista. Ele está resgatando uma contra-história e não é bem... Tu vai falar da filologia? Também. Da questão da palavra? Porque a própria filologia, ela também é, digamos assim, em certo sentido histórica, né? A gente poderia compreender que seria uma, digamos, uma contradição em Nietzsche, mas... Qual o problema de admitir as contradições se Nietzsche justamente está trabalhando na perspectiva da contramão desse suposto racionalismo, digamos assim, né? Que se pretende esterilizar da realidade. É justamente isso que ele está querendo evidenciar, né? E aí, né? O que ele coloca, justamente, né? É uma questão de uma determinada obstrução do que pode ser entendido aqui como um florescimento da vida, né? Que reflete, a partir dessas concepções que ele está criticando aqui, a própria noção de degeneração da vida, a partir daquilo que eu tinha mencionado aqui, o que é degeneração? Alguém que se apresenta perante a vida de forma doentia. Quem é que se apresenta perante a vida de forma doentia? É Sócrates? É Platão? É Kant com seu imperativo categórico mórbido, né? É tudo isso que ele está criticando. Ele já chegou aqui nesse texto? Ele não mencionou ali o imperativo categórico? Acabei de mencionar ali. Ah, sim, mas eu nunca me lembro o que é o imperativo categórico. O que é mesmo? Imperativo categórico é uma noção baseada. Primeiro, Kant vai fazer... Aquele da generalização... Ai, o Vassolero falou isso, não curto, não me lembro. Eu vou ter que fazer um breve resgate de Kant aqui, né? Kant... Ai, só... Opa, desculpa, tá gravado, meu Deus do céu. Olha só. Kant vai tentar resolver um determinado problema que existia na época dele, né? Que era a questão dos racionalistas e dos empiristas, né? Que eram aqueles que, de certa forma, se baseavam por uma abstração de um movimento do conhecimento acerca do mundo, a partir das concepções racionais. E os empiristas, que eram aqueles que se contrapunham a esse determinado movimento a partir de uma noção empirista. Os empiristas, Locke, né? Um deles, né? E os racionalistas, um desses racionalistas, inclusive modernos, né? Um deles, Descartes, né? Kant vai se propor a resolver essa contraposição a partir de uma crítica da razão, né? Inicialmente, crítica da razão pura. O que é que Kant vai elaborar? Não. A gente não pode descartar nem a escola dos empiristas e nem as concepções, digamos assim, dos racionalistas. Kant vai trazer para dentro da sua concepção, do seu aparato cognitivo kantiano, algo que vai ser chamado, inclusive, de revolução copernicana acerca da razão. Ele vai admitir, digamos assim, que há uma limitação da razão, né? Digamos assim, de uma condição de possibilidade de conhecer o mundo. Mas, ao mesmo tempo, ele vai admitir que, diante dessa crítica da razão pura, a gente pode inferir determinados a priori, que é justamente o que Nietzsche está criticando aqui. O que são esses a priori? São, digamos assim, certas concepções que não podem ser negadas a partir do nosso aparato cognitivo. Por exemplo, você pode, sei lá, olhe para qualquer objeto aí onde você estiver agora, né? Você pode conceber esse objeto que você está olhando agora fora de um determinado espaço, fora de uma determinada concepção de tempo? Você consegue pensar algo fora do espaço e fora do tempo? Não. Pronto, para Kant isso é um a priori e não interessa o que você fale. É um a priori que se dá a partir da nossa limitação cognitiva. A gente não tem como conhecer a essência do mundo. Mas, a partir da relação fenomênica que nós temos com determinados objetos, nós podemos inferir determinados a priori a partir do nosso aparato cognitivo. Isso basta aqui para... Meu Deus do céu. Isso basta para poder a gente entender o que Nietzsche está criticando. Segura aí. Nietzsche vai dizer que essa afirmação de Kant nada mais é do que uma internalização dessa concepção ontológica, né? É como... Que vai se basear, inclusive, a partir de uma determinada perspectiva, de uma pretensão ética de Kant, posteriormente, no qual tem uma frase muito famosa do Kant, que diz Há duas certezas que eu posso afirmar. Que existe um céu estrelado sobre mim e a lei moral dentro de mim. E essa lei moral dentro de mim vai se basear, digamos assim, em certo sentido. Lógico que é mais complexo do que isso, né? Vai ter a questão dos juízes sintéticos a priori, etc, etc. Que é outra questão que, se for de interesse de vocês, a gente pode ter uma aula só sobre Kant, posteriormente, sobre essas questões. Inclusive, tem uma live no meu canal com o Kantiano, que seria interessante que vocês vissem para poder se adentrar. E agora chegou o gato. Deixa eu só ele resolver se calar. Falou em Kant e começou a sofrer. Dor e sofrimento. Enfim, como eu estava dizendo, né? Nietzsche vai criticar isso. Ele vai dizer que, a partir dessas concepções apriorísticas e das relações práticas que Kant vai extrair dessa relação com as condições de possibilidade a priori, ele vai extrair determinadas estratificações da reverberação moral, né? Que Kant vai, inclusive, ter vários problemas. O próprio Kant vai ter vários problemas com isso. Por exemplo, ele vai fazer dois tratados para tentar explicar isso e não vai conseguir. Que é a questão da crítica da razão prática e a crítica da faculdade de juízes. Que são tentativas de aprimoramento da própria elaboração que Kant fez, digamos assim. Mas o que é que é importante aqui? É que esse sentido que Kant vai colocar vai ser passível de crítica por Nietzsche porque é como se Kant estivesse trazendo para o aparato cognitivo uma concepção metafísica. Ele está trazendo a ideia de Deus, digamos assim, para o aparato cognitivo, né? como uma concepção estatificada. É basicamente isso. Deu para entender, assim, pelo menos a grosso modo qual é a questão? Sim. Acho que sim. Eu vou tentar entender na gravação porque eu só estou conseguindo me mandar para a quinta série. Eu só consigo pensar em 57 centímetros de cabeça. Eu queria te perguntar o seguinte. Essas críticas que existem não é que sejam pontuais elas têm um foco porque a obra é extensa do Kant, do Schopenhauer. Perfeito. Isso se resvala, inclusive, na própria crítica de Nietzsche ao cristianismo. Nietzsche, quando vai criticar ele não vai ter como pegar ele vai fazer um comentário à obra do Kant porque senão ele vai ter que fazer sei lá, uma coisa de 15 livros só para comentar ponta a ponta a filosofia do Kant. Ele vai fazer generalizações isso é óbvio. Ele vai fazer recortes ele vai fazer espantalhos ele vai pegar tudo aquilo que tem de pior na concepção dele e vai explorar isso. Ele não teria nem condições físicas para isso. Pois é. Então, quando se fala para muitas vezes que esse é o cristianismo de Nietzsche faz sentido porque é o espantalho que ele criou do cristianismo quer dizer que não corresponde? ele corresponde sim em muito em vários aspectos mas não quer dizer que totaliza digamos assim o cristianismo ou o Kant ou seja lá quem for mas ele está pegando justamente os pontos que ele que ele vê como mais degeneracentes e está expondo essa questão. Agora tem tem tipos de de intelectuais digamos assim ou de pensadores tem aqueles que vão no geral e pegam ali vão no no fulcro no ponto do cara e tem os que são mais metódicos e vão ponto por ponto são estilos diferentes, né? É, eu não entendo eu não entendo esse modo de Nietzsche falar até porque por mais metódico que você seja por mais analítico que você seja você não tem como digamos assim esmiuçar determinadas coisas todo filósofo por mais digamos assim grandioso no sentido de sistematização de obras que exista ele sempre vai fazer um determinado recorte de um determinado filósofo para poder construir a sua filosofia mesmo Hegel que se pretendia mais grandioso do que Kant e Hegel foi um alucinado por Kant obcecado por Kant em superar Kant mesmo Hegel fez algo muito parecido nesse sentido entendo? Eu não eu estava pensando isso em relação aos que eu estou me lembrando da literatura assim tem mais ou menos esses sabe quem é que menciona isso? Toda leitura é uma traição Foucault que fala isso toda apropriação todo hermeneu que é um ato de traição isso é inevitável a palavra tradução vem de traição pois é então é mais ou menos por aí a questão ok então acho que a gente parou em Kant aqui e me lembrei onde foi que eu parei a leitura foi depois acho que foi aqui depois de atenção foi por fortuna por fortuna logo aprendi a separar o preconceito teológico do moral e não mais busquei a origem do mal por trás do mundo alguma educação histórica e filológica juntamente com um inato senso seletivo em questões psicológicas em breve transformou meu problema em outro sobre que condições o homem inventou para seus juízos de valor bom e mal e que valor tem eles aí ele está se perguntando pelaquela velha questão qual o valor por trás dos valores qual o valor estabelecido a partir da designação de uma determinada concepção de bom e mal que valor sustenta esses valores essas designações essa é a pergunta dele aqui obstruíram ou promoveram até agora o crescimento do homem são indício de miséria empobrecimento de generação da vida ou ao contrário revela-se neles a plenitude a força a vontade da vida sua coragem sua certeza seu futuro para isso encontrei e arrisquei respostas diversas diferenciei épocas povos hierarquias dos indivíduos especializei meu problema das respostas nasceram novas perguntas indagações suposições probabilidades até que finalmente possuía um país meu um chão próprio um mundo silente próspero florescente como um jardim secreto do qual ninguém suspeitasse como somos felizes nós perdão confundi tudo como somos felizes é isso mesmo acho que eu li errado a linha anteriormente não como somos felizes nós homens do conhecimento desde que saibamos manter silêncio por algum tempo e aí Nietzsche sendo provocativo referente ao modo digamos assim está fazendo uma provocação acerca de digamos assim eu sei que é complicado usar esse termo epistemologia mas isso vai dar margem para novas composições epistemológicas que vai reverberar na própria na própria ideia de perspectivismo em Nietzsche e aí já é outro termo que de certa forma a gente precisaria trabalhar um pouco mais para a frente mas guardem essa palavra perspectivismo a gente vai trabalhar isso futuramente e aí e aí